E a gente continua falando de problemas, só que agora em outro bairro. Um vazamento de esgoto tem causado transtornos para os moradores da Rua da Tela, próximo ao Trevo de Setiba. O repórter nos bairros foi até lá conferir. Repórter nos bairros de hoje está ao lado da Rodovia do Sol, aqui é bem pertinho do Trevo de Setiba e também ao lado do bairro Elzanader. O problema por aqui, quem vai contar para a gente é a moradora, aliás, a Valéria está incomodada e não é só ela não. Os outros moradores também, é um vazamento, você falou para a gente que é um esgoto a céu aberto, Valéria. Isso, é o esgoto a céu aberto que está prejudicando a gente aqui, prejudicando as crianças, já prejudicou o filhinho dela que já foi parar duas vezes no hospital. Sabe que essa rua aqui é mais estreitinha, é até chamado Rua da Tela, que tem essa tela toda em volta de proteção da rodovia para as casas. Então, por ser um trecho mais curto, o pessoal fica sem espaço para passar por aqui e suja o pé. Isso, a gente não pode passar, a gente tem que ter maior cuidado. A gente está sentado ali com as crianças brincando, passa carro, joga lama na gente. Tem uma senhora ali na frente que já foi esses dias contaminada, foi parar no PA. Tem algum horário do dia que aumenta o vazamento? É sempre à noite, na parte da noite. Que aí a gente, o fedor, o odor sobe, ninguém pode ficar, a gente não aguenta mais ficar nem na rua mais, como a gente ficava antigamente com as crianças brincando. Então, a gente quer uma solução, né? Se o prefeito ou as pessoas que puder fazer isso para a gente... Fiscalizar. Isso, a fiscalização, poder vir e poder fazer alguma coisa com a gente, porque a gente quer ver nossas crianças livres, a gente quer ver as pessoas bem, com saúde. A gente não quer ver ninguém doente, porque várias vezes as crianças vão brincar aqui e não podem mais. Até uma senhora ali, coitada, que ela foi esses dias, chegou no PA, contaminada por causa desse negócio, que esse negócio pega aqui, vai direto para a casa dela, que é o mesmo esgoto, vai, pega lá. Então, a gente quer o quê? A gente quer uma solução. Está feito o registro da Valéria, ela tem razão, viu? A gente está aqui, o mau cheiro incomoda bastante. Imagina, para quem mora aqui, né? Tem crianças aqui. Então, a demanda aqui fica bem ao lado da Rodovia do Sol. É vir à fiscalização, fazer o trabalho e ajudar a comunidade. É o nosso repórter nos bairros de hoje. Se você também tem reclamação a fazer, é só entrar em contato com a TV Guarapari, viu? Nós vamos até você, mostramos sempre onde está o problema. A Prefeitura de Guarapari informou que uma equipe da Secretaria de Obras será enviada ao local para verificar o problema.